Estou com a leitura do livro que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e é um manual para a gente aprender sobre as bases do Espiritismo, o que significa tudo isso, para quem nunca ouviu falar e hoje a gente vai para um novo assunto e antes de a gente continuar a gente faz uma recapitulação. Então o padre ele vem e pergunta para Kardec se a religião que você tem, basicamente isso em resumo, se a sua religião fala coisas erradas isso te prejudica para você ser salvo? Quer dizer, imagina assim, a sua religião diz coisas que são erradas tem uma doutrina errada, tem um dogma errado, alguma coisa que seja um erro, mas que você comete mesmo assim porque você acredita. Isso vai te prejudicar, prejudicar a sua salvação, prejudicar você a chegar até Deus a encontrar com Deus, etc. E aí Kardec diz, claro que não, se a sua religião não te desvia da prática do bem você está tudo bem contigo, não tem problema nenhum. Se ela segue a lei de Deus e isso que é importante, porque Deus ele prefere mais o que você pensa do que como você age porque tem gente que é hipócrita, que faz uma coisa pensando em outra, que te dá uma comida para você comer desejando mal a você. Então Deus está observando o seu pensamento e não as suas atitudes. E aí o padre chega assim e pergunta, tá bem, mas então o católico fervoroso que escrupulosamente cumpre com seus deveres, do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Quer dizer, imagina que os espíritos dizem assim, ah, que não é preciso fazer isso, que isso é errado mas aí o católico faz assim mesmo porque está escrito na doutrina católica que é para ele fazer então o espírito não censura ele, não fala assim, olha, você não deveria fazer isso Kardec responde o seguinte, não, ele não censura o católico, ele não vai ser censurado se isso é para ele uma questão de consciência, se na consciência do católico ele acha que está certo se ele faz com sinceridade dentro do coração dele, ele está fazendo as coisas dentro do coração dele com sinceridade, a consciência dele que diz para ele fazer está correto sim, mil vezes sim, então quer dizer que o que os espíritos vão censurar? se você for hipócrita, se só tiver uma piedade aparente, se você estiver fazendo a coisa por hipocrisia aí os espíritos censuram, mas se for de coração eles não vão censurar os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade declararam-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso qual é o progresso? o progresso de você se elevar até Deus qualquer que seja a natureza deles, desses abusos e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes que deles se aproveitem que aproveitem desses abusos, que utilizem desses abusos não interessa quem estiver fazendo isso, se a pessoa é rica, se a pessoa é poderosa e os espíritos superiores são contra todos os abusos, ok? ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos se entre os seus ministros há muitos que desempenham a sua missão com devotamento inteiramente cristão que a fazem grande, fazem a religião grande, fazem a religião bela e respeitável convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério nem todos os ministros eram pessoas boas ele diz o seguinte os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache mas assinalar os abusos da religião seria atacá-la? você acha que é atacar uma religião mostrando que ela está fazendo abuso? não, claro que não a religião não tem inimigos piores quais são os piores inimigos da religião? que é aqueles que defendem esses abusos então os piores inimigos de qualquer religião são as pessoas que defendem os abusos praticados por ela tá? esses abusos é que fazem nascer o pensamento de poder ela ser substituída por outra melhor então quer dizer que se você tem uma religião que comete abusos contra qualquer um uma vai surgir um pensamento nas pessoas de substituir de sair dela e ir para uma religião melhor ok? isso é natural isso é a natureza dos seres humanos se a religião corresse qualquer perigo qual seria? qual seria o perigo? esses abusos, né? então, deveria ser a responsabilidade deveria, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia quem deve ser responsável por esse perigo que ela sofre? aquelas pessoas que fazem uma... falam as mentiras, né? elas torcem, distorcem os ensinamentos de Jesus transformando a religião em arena de paixões humanas explorando a religião em proveito de sua ambição então, as pessoas que enriquecem com a religião que pegam o dinheiro dos outros para fazer com que eles tenham mansões e privilégios, né? isso aí que faz com que a religião corra perigo ok? qualquer religião que seja não importa qual religião seja então, se a religião corresse qualquer perigo deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia são os falsos profetas né? é esse... são esses os responsáveis pelo perigo que qualquer religião esteja sofrendo tá? então, gente, ficamos por aqui até a próxima tchau, tchau